Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, ó, e tô louco de feliz aqui porque eu vim testar as coisas da Wish por cês Eu sei que cês adoram que eu teste porque eu conto a verdade mesmo, né? Aliás, já faz 20 dias que a Wish não responde meus e-mails Será que isso significa alguma coisa, fubá do céu? Perfeito Ai meu Deus Hoje eu vou testar esse negócio aqui, fubá, que é uma borrachinha que diz que entope tudo quanto é boca de tapoer Sei que tem uma facilidade em perder as tampas da tapoer na sua casa Essas aqui servem várias tapoer na vez só Acabou a buia Vou testar, fubá, esse negócio aqui de dibuiar mil Diz que cê põe na espiga, vai rodando, sai tudo mil, fubá Cê não perde um caroço pra trás E também não passa desaforo, né? É a dona de casa do ano 2000 Vamos testar, fubá, esse negócio aqui de ler livro no escuro Sabe aquele dia que cê tá precisando ler um livrinho mas não pode acender a luz e também não consegue ler no escuro porque cê não é uma coruja? Então esse daqui diz que resolve sua situação E vamos testar também, fubá, essa meia aqui Diz que é uma meia de turmalina que cê coloca no pé e ela esquenta sozinha Não vai na força, não vai no fogo, não vai no sol Esquenta com a força do divino Não, mentira Ai gente, será que é pecado? Ela esquenta, fubá, é a tecnologia Então eu espero que nós vamos testar Mas antes de testar, fubá, eu preciso pedir pra vocês e eu tô falando sério quando eu peço isso, fubá Se inscreva no canal Só 60% das pessoas que me assistem estão inscritos Quer dizer, 40% é jaguara Tá assistindo de clandestino Assiste o vídeo, faz egípcio e vai embora Gente, não custa Se apertou aqui, não faz diferença pra sua vida Mas ajuda eu Então, olha, não faça feiura pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que cê gosta desse tipo de vídeo Daí ele oferece o vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá E vamos testar as coisas agora Bom, antes de testar as coisas, fubá Eu preciso falar pra vocês Lembra que no último vídeo de Abrindo as Coisas da Wish Veio só uma rodinha Se você não assistiu o vídeo, você deu uma olhadinha aqui depois, boneca Pra você se inteirar no assunto Não fique de fora dessa Lembra, fubá, que eu pedi quatro rodinhas e só veio uma E também comprei dois folhinhos de ouvido e só veio um Pois, querida, eu fiz a reclamação lá no aplicativo da Wish Em dois dias, fubá, eles devolveram meu dinheiro Quer dizer, arrasei na devolução, né? E não precisei mandar nem a rodinha, nem o foninho de ouvido Pior que o foninho de ouvido funciona, fubá Só que eu tenho duas orelhas, né? Então eu faço questão de reclamar sim, porque eu preciso de dois Imagine, eu escutando uma música aqui Um buraco vazio do outro lado Que o foninho de ouvido, pra que ele serve na verdade? Às vezes você tá passando na rua Você vai passar na frente de uma loja que você tá devendo Você tá com os foninhos de ouvido aqui Põe um óculos escuro E passa fingindo que não tá nem vendo, fubá Quer dizer, se não tiver o foninho de ouvido Como que a mulher da loja que tá gritando seu nome Que nem uma louca lá Vai acreditar que você não escutou Você pode tá até escutando, querida Mas o foninho tá aqui, ó Pra você disfarçar Então logo, logo, veio o casar de foninho de ouvido pra mim Primeiro de tudo, nós vamos testar, fubá Então, é esse negócio de ler livro no escuro Esse também eu preciso contar pra vocês Que eu já tinha pedido, ó Tá aqui Daí eu testei ele antes de fazer o vídeo pra vocês Porque eu tava muito curioso querendo ler Pergunte se funcionou Mas não valeu uma paçoca na chuva, fubá Eu fiquei tão triste Sentei no canto de casa do escuro Comecei a chorar, não mentira Mas eu fiquei triste Porque eu queria muito Porque vocês sabem que eu gosto de ler Então eu fiz a reclamação no Wish E eles me mandaram outro, fubá Sem nenhum custo adicional Ai, que chique, né? Então vamos ver se isso aqui funciona Tomara que funcione, né? Imagina, um desaforo atrás do outro Então, fubá, ó É uma plaquinha de acrílico Tem que tirar o plastiquinho aqui Tem que colocar três pilhas da pititica Então deixa eu colocando aqui Vou contando pra vocês Nossa, três pilhas é muito, né, fubá? Mas deve iluminar que é uma beleza também Chega a iluminar a vida da gente Deixa eu colocar aqui a pilha Porque tem hora que você tá precisando Ler de noite alguma coisa Você quer ler um livro Você quer ler um jornal Você quer ler uma revista Você quer ler uma bíblia Você quer ler um testamento De um parente seu Que bateu as botas Deixou uma herança Só que você tá lendo de noite Pra você pegar o dinheiro e fugir Então você precisa, fubá Coloquei as pilhas aqui Aperta o botão Ver se aparece Ai, fubá Acendeu, olha lá, ó Será que funciona? Ai, meu Deus Tô emocionado Deixa eu pegar aqui, ó Peguei esse livro que eu tô lendo Que vocês deram pra mim O preço de ser diferente Já comecei a ler ele, ó Eu tô usando ele como marcador Olha que legalzinho O negócio de Jesus Cristo Quando nasceu De um amigo meu Que me deu No ano de 2000 O nome dele é Wilson, ó Quer dizer, faz 21 anos Que eu tenho esse negócio guardado aqui Mas vamos ver se funciona O negócio aqui Peraí, deixa eu acender Nós temos que apagar a luz, né? Como que vai saber? Peraí Olha lá, fubá Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vocês conseguem ler as letras Gente, mas ilumia mesmo Olha lá Olha, dá pra ver todas as letras Fubá do céu Gente, mas isso aqui é uma benção mesmo Nunca mais vou passar desaforo de noite Você só tome cuidado Se tiver mais gente morando com você na sua casa É avisar que você comprou um desse Senão a pessoa acorda de noite pra ir no banheiro Bate os olhos no seu quarto Tá lá o negócio iluminando desse jeito A pessoa leva o espanto Fica com medo Não dá nem tempo de chegar no banheiro Ela faz o que ela tem que fazer ali na porta do seu quarto mesmo Bom, deixa eu avisar vocês que já achei um defeito aqui Se a gente não achar um defeito, a gente não é a gente, né? Ele não abraca a folha inteira do livro Fubá, ó Deixa eu desligar, senão vai gastar toda a minha pilha Que pilha não cai do céu, né? Ó, ele não pega toda a letra Ele veio até aqui só Eu acho que devia vir até o final aqui, ó Mas se colocar certinho, ele não abraca tudo Assim, não atrapalha de ler Mas dá um... Como que eu posso dizer? Dá um tricotico na gente, né? A gente quer que as coisas encaixem certinho Mas tem livro que é mais fino Tem livro que é mais grosso Então, às vezes, já veio assim desse tamanho por causa disso Mas funciona assim, Fubá O link de tudo que eu tô falando tá aqui embaixo, viu? Se você comprar, você compra com o meu código Que tá aqui embaixo também, na descrição E... Arrase lá Agora, Fubá Nós vamos testar esse negócio aqui Que diz que é de buiar o milho Deixa eu abrir aqui Ó, ele é desse jeito, ó Tá cheio de dentinho aqui Dependendo da pessoa Ele tem mais dentro que a própria pessoa que comprou Já peguei o milho aqui, ó Fui lá comprar Pra nós ver Tirar essa casca aqui primeiro Gente, mas que milho cabeludo Tá parecendo perna de mulher que casou e entregou pra Deus Tem mulher que é assim, né? A hora que tá sorteira Ela rapa a perna Ela se cuida Ela mexe no cabelo Ela passa pintura Se arruma inteirinha Arrumou o marido Casou Ela nunca mais passa um lápis nos olhos Daí, depois, fica mandando mensagem pra mim Ai, Fubá Meu marido tá me trocando por outra O que que eu faço? Ué, gente O marido conheceu uma mulher vaidosa Toda arrumada Toda emperequetada Casou, a mulher perdeu o charme O que que significa isso? Não pode Tem que ser a mesma mulher vaidosa do jeito que seu marido conheceu Se cuide pro seu bode Porque as cabritas tão sortas Bom, Fubá Vamos ver se funciona Tá muito cabeludo demais Isso aqui só se passa uma gileta Tá demais Nós viemos aqui pra testar o negócio de arrancar mil Não o negócio de arrancar cabelo Deixa eu ver Coloca aqui E vai virando, é isso? Espera aí, vamos pro outro lado Lá na internet parece que faz Quer dizer, lá na internet não Eu tô na internet, né, gente? Eu sou youtuber Eu nem vejo na minha cabeça ainda que eu sou na internet É só encaixar aqui no rabinho da espiga E ir virando Vamos ver Gente Parece que é verdade Pera, vou colocar bem certinho Pra vocês poderem ver, olha lá Meu Deus Olha lá, é só ir virando E vai sair no sabugo aqui na ponta ainda, ó Olha que facilidade, gente do céu Na verdade, você tem que fazer um pouquinho de força Mas você não perde nada, Fubá, lá, ó Meu Deus Deixa eu virar tudo aqui Ai, Fubá do céu É uma coisa prática pra alimentar a galinha que habita dentro de nós, né? Eu só achei que demora um pouco, Fubá Mas que sai tudo milho, sai Gente, olha Sai inteirinho mesmo Não desperdiça nem um carocinho de milho E ainda sobra um sabugo Que você pode estar guardando lá no banheiro Pra poder estar limpando a bunda depois Que antigamente era assim Era só com sabugo É um produto que limpa, penteia, alisa, lixa e coça É um completo da categoria, querida Ai, Fubá Isso aqui super funciona Eu gostei Agora, aproveitando o ensejo, Fubá Vamos testar Esse negócio aqui Que diz que serve como qualquer tampa de tapoer Ai, que belezinha Veio dois, Fubá Com uma taparzinha pequena Vou colocar no copo também, né? Vamos aproveitar essa tapoer aqui Vamos ver se ele funciona Vamos ver É um plástico bem... Como que eu posso dizer? Bem pegajoso Olha lá, Fubá Já tampou mesmo Vamos ver Olha lá, não cai Gente Que diz que serve pra vários tipos de tapoer, Fubá Como eu não tô com a tapoer agora aqui Quer dizer, tá aqui Mas não sei onde que tá Vamos testar na panela pra ir ver Depois a gente tá podendo guardar as coisas na geladeira Não, na panela não funciona Vocês já estão inventando demais já Vamos pegar essa taça aqui, Fubá Vou encher de água aqui na pica E vamos testar esse menorzinho aqui Ai, mas esse vem furado Vem com a greta Já não deu certo Mas vamos ver se ia funcionar, Fubá Ah, de ação vem furado É outra coisa pra já estar reclamando, né? O Isha já não tá nem respondendo meus e-mails Olha a braca, Fubá Comecei a cair a água Olha aí, segura, Fubá De ação que vem com buraco Será que um pingo de Superbonda Ou um chiclete mascado com a Resolve? Olha, mas eu gostei disso aqui, Fubá Achei super prático mesmo Pra qualquer tapoer Acabou a procuração de tampa na sua casa Esse aqui logo de funciona Já são que vem furado Pois já quero arrasar no reembolso, querida Bom, esse daqui, Fubá É uma meia de algodão com coliéster E dentro tem turmalina Tô falando porque tá escrito, Bá Eu não faço ideia do que seja uma turmalina, viu? Turmalina pra mim parece o nome daquela encigana Que lê a mão da gente Dê a mão aqui pra tia turmalina Olha, é uma meia compridinha até Ela é bem macia E aqui é uma borracha, Fubá Deve ser essa que é a tarda turmalina, né? Mas lá no site tá falando Que ela esquenta sozinha no pé Daí ela tira a dor nas pernas A canseira Ativa a circulação do sangue Remove a umidade do vão dos dedos Arranca chulé Tira o inchaço das pernas A descamação do pé E regula o fluxo sanguíneo Quer dizer, isso aqui é um milagre Isso aqui, se você não tiver pé Você pode enfiar ali no cotoco Que nasce um pé novo Porque não é possível, Fubá Promete muita coisa demais, né? Hoje em dia nem candidato a vereador Tá prometendo tanta coisa assim Bom, mas vamos colocar no pé então, Fubá Porque eu quero saber se ela esquenta de verdade Não importa se faz todas essas coisas Esquentando já tá bom Deixa eu vestir, Fubá Ah, importante também Que tá escrito lá no site Que na hora de lavar Não pode lavar com sabão, Fubá Tem que lavar com água quente Só isso Imagina a caatinga que não vira, né? Se não passar sabão Chega a ressecar Que a hora que você tira a meia Ela fica dura no chão Seca Vou colocar essa também Ah, e essas pintinhas vai pra dentro ou pra fora? Agora eu não sei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pé pra dentro Um pé pra fora Pra lá e ver qual que é o lado certo Ó, essa aqui as pintinhas tá pra fora E esse pé as pintinhas tá pra dentro Olha lá, ó Agora é esperar esquentar, né, querida? Que até agora nada Eu não tô vendo esquentar, não Aí, gente Presta igual Gente, já faz 10 minutos que eu tô com a meia no pé Deixa eu tirar ela aqui Ó, e virei com a bolinha pra dentro Virei com a bolinha pra fora Tentei colocar uma meia assim na outra Pra ver se ativava Coloquei o pé no chão Andei Andei Mas não funcionou, fubá Mas não deu nem cenário Que esse meia Pra mim é uma meia normal Agora não sei se o meu pé tá errado Que não funciona Não sei no pé dos outros Não sei no pé dos seis Mas no meu, querida Não valeu uma pipoca no vento Diz que é cheio de pedrinha de turmalina Vou falar bem a verdade pra você, fubá Não deve ter nem pedrinha que vem no meio do feijão Gente, esse é o vídeo de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado das coisas que eu testei Se vocês quiserem eu testo mais coisas Tudo que eu testei O link tá aqui embaixo De tudo, tá certinho Escrito os nomes, fubá É só clicar que você vai direto pro produto Ai, fubá do céu Eu não conformo Aqui embaixo tem playlist também Tá lotado de vídeo Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Você pode estar com a meia furada Mas pelo menos ela é verdadeira O negócio aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau